Double Gold, campeão Nogi Penance e também Jiu-Jitsu Internet MIMI. Conte-nos mais sobre como ser um Jiu-Jitsu Internet MIMI, mano. Foi um pouco engraçado ver o MIMI. Eu sabia que seria o jogo super difícil. Eu pensei, eu vou pegar junto e chegar com uma vantagem. Ele não queria me dar uma vantagem, então começamos a ir para baixo e baixo, baixo e baixo. Se inscreva no canal.